Bora para a nossa segunda aula de conjuntos. Bom, o primeiro termo que eu vou falar, a primeira coisa que eu vou falar nessa aula é sobre a igualdade de conjuntos. Bom, quando que eu posso dizer que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. Por exemplo, o conjunto A possui os elementos 3, 4, 7 e 8. E o conjunto B também possui o 3, o 4, o 7 e o 8. Logo, gente, reparem que todos os elementos que o A possui, o B também possui. Então, eles são considerados iguais. Então, a gente diz que o conjunto A é igual ao conjunto B. Um outro exemplo agora para a gente entender melhor. Então, o conjunto A, que é formado pelos elementos 3, 3, 3, 4 e 4. E o conjunto B é formado pelos elementos 3 e 4. Gente, esses dois conjuntos são considerados iguais, tá bom? Porque não importa a quantidade de elementos que o A possui repetidos. O que importa para nós é que tanto o A quanto o B possuem os elementos 3 e 4. Então, nós iremos considerar que os dois são iguais. Então, o meu conjunto A é igual ao conjunto B. Bom, gente, vamos falar agora sobre o que é um subconjunto. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B, se todo elemento de A é também elemento de B. Então, eu vou chamar um conjunto de subconjunto, se todos os elementos dele também estiverem no outro conjunto. Vamos ver o exemplo para a gente entender melhor. O conjunto A, ele possui os elementos 3 e 4. E o conjunto B, ele possui os elementos 3, 4, 7 e 8. Então, gente, reparem que todos os elementos de A, no caso o 3 e o 4, eles também estão no conjunto B. Então, eu vou dizer que o meu A, ele é um subconjunto de B. É como se ele estivesse dentro do conjunto B. E como que isso fica na forma de um diagrama? Eu vou desenhar o A dentro do B, porque todos os elementos que pertencem ao A também pertencem ao B. Então, eu coloco o 3 e o 4 dentro do A. E reparem que, ao mesmo tempo que ele já está no A, ele também já está no B, né? Porque o A está dentro do B. E o 7 e o 8, que pertencem somente ao B, ficam aqui do lado de fora do A, mas dentro do B. E eu vou representar isso, gente, com esse símbolozinho aqui. Esse símbolo desse Uzinho deitado, ele significa contido. Então, ele quer dizer que o meu A está contido no B, ou seja, o A está dentro do B. O A é subconjunto de B. Vamos falar agora sobre conjuntos que possuem elementos em comum. Por exemplo, o conjunto A possui os elementos 3 e 4. E o conjunto B possui os elementos 4, 7 e 8. Reparem, gente, que o elemento 4, ele pertence tanto ao A quanto ao B. Então, o conjunto A e o conjunto B, eles possuem um elemento em comum. E para representar isso no diagrama, eu vou fazer dessa forma. E aí, gente, eu vou desenhar o meu diagrama de forma que exista um espaço que pertence ao mesmo tempo, tanto a A quanto a B. E esse espacinho aqui no meio, reparem que ele está dentro do círculo do B e também dentro do círculo do A. E aí, nesse espaço, eu vou colocar o elemento que pertence aos dois ao mesmo tempo. E aí, eu vou colocar os elementos que faltaram, né, gente? O 3 pertence somente ao A, então, eu vou colocar no espaço do círculo que pertence somente ao A. E o 7 e o 8 pertencem somente ao B. Então, eu vou colocar no espaço que pertence somente ao B. E é importante vocês repararem que o A, ele não está contido em B. Por quê? O A, ele possui o elemento 3, que não faz parte do conjunto B. Então, não são todos os elementos de A que estão em B. Por isso que o A não está contido em B. E a mesma coisa acontece o contrário. O B não está contido em A, porque o 7 e o 8 não pertencem a A. Logo, nenhum dos dois está contido um no outro. Um outro conceito, gente, é o conceito de conjunto disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? São conjuntos que não possuem nenhum elemento em comum. Então, olha só o conjunto A, formado pelos elementos 3 e 4. E o conjunto B, formado pelos elementos 7 e 8. Reparem que não existe nenhum elemento que pertence aos dois. Eles são completamente diferentes. Por isso que a gente vai representar eles separados no diagrama. A gente vai representar dois diagramas separados para poder desenhar esses conjuntos. Existem duas propriedades que a gente chama de propriedades da inclusão. A primeira propriedade, ela me diz o seguinte. Ela me diz que um conjunto vazio, ele está contido, ele é subconjunto de qualquer outro conjunto. Então, o conjunto vazio, ele sempre vai ser subconjunto de qualquer conjunto. De todos os conjuntos. Mesmo, gente, se for ele mesmo. Então, o conjunto vazio, ele é subconjunto dele mesmo. E de todos os outros conjuntos. A segunda propriedade me diz que um conjunto, ele é sempre subconjunto dele mesmo. Então, um subconjunto, ele está contido sempre nele mesmo. Conjunto das partes. Seja um conjunto A, o conjunto das partes de A é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Então, beleza. Então, para eu determinar quem é o conjunto das partes, eu preciso saber quem são todos os subconjuntos desse conjunto. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, o conjunto A formado pelos elementos 3 e 4. A primeira coisa que eu preciso saber, quem são os subconjuntos de A? Bom, os subconjuntos de A podem ser, por exemplo, o 3 sozinho, o 4 sozinho, o 3 e o 4, porque lembra da segunda propriedade que eu disse que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. E, por último, o conjunto vazio, porque eu acabei de falar que o conjunto vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos. Então, agora eu já sei todos os subconjuntos de A, todos os subconjuntos possíveis de se formar a partir dos elementos de A. Então, agora eu já posso escrever o conjunto das partes. Então, o conjunto das partes, que eu vou representar pela letra P maiúscula e entre parênteses o A, né, que é o nome do meu conjunto. E vou colocar entre chaves todos os subconjuntos de A. Esse é o conjunto das partes de A. Mas, gente, vamos supor que o exercício não me peça quem é o conjunto das partes, mas ele me peça quantos subconjuntos o conjunto A possui. Como que eu vou fazer para descobrir isso? Se o conjunto A possui N elementos, o número de subconjuntos de A é dado por 2 elevado a N. Então, por exemplo, o mesmo conjunto A, ele possui os elementos 3 e 4. Então, meu N vai ser igual a 2, porque o conjunto A, ele possui dois elementos, o 3 e o 4. E o número de subconjuntos de A, então, vai ser 2 elevado a 2. Eu substituo N por 2. Então, gente, o número de subconjuntos de A é igual a 4. Dessa forma, gente, calculando desse jeito, muitas vezes você não vai precisar descobrir todos os subconjuntos. Porque, às vezes, você vai ter um conjunto que é muito grande, então ele vai ter muitos subconjuntos. E o exercício vai te pedir apenas o número de subconjuntos. E aí, você só faz a conta e responde. E também serve para você conferir, né, se você fizer o conjunto das partes e achar um valor, né, de subconjuntos diferentes desse, com certeza está errado. Então, é só você conferir mesmo. E quando for fazer o conjunto das partes, não esquecer de contar o conjunto, né, como subconjunto e de contar o conjunto vazio.